Uhul! Uhul! Dá! Dá! Iiiiiiii! Olha lá! Uhul! O reumão? Uhul! Uhul! Ai, uiih! Uhul! E aí? Estamos vendo o bote dele? Estamos vendo o bote dele? Uhul! 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 Dá! Dá! Pega! Pega! Uhul! Uhul! Tô acertando o bordo! Já! Pega! 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 Uhul! Uhul! Ih! Pega lá! Pega! Dá, mãe! Ah, o Mário roubou! Ah, acaba a verraça agora! Uhul! Mãe! Pega! Pega lá! Pega! 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 Ai, porra! Agora mal atrapalou a brincadeira! Vai, Paulo!